Dizer que a preocupação com o alastramento do coronavírus é muito grande, não apenas no Brasil, mas no mundo, e o resultado tem sido extremamente negativo do ponto de vista da saúde pública e, claro, do ponto de vista da economia. Mas é preciso reagir a isso, ter um plano para que isso não vire algo fora do controle. A primeira coisa é fazer com que o presidente Bolsonaro feche a boca, porque ele foi o primeiro a dizer que isso era uma fantasia, um exagero da imprensa. Se o presidente, com algo tão grave, se coloca como comandante do país a desfazer de um processo tão grave, é porque nós estamos sem comandante ou estamos com o comandante guiando o navio para o lado errado. Aliás, como disse o deputado Célio Moura, ele coloca tão errado o processo de andamento do combate ao coronavírus, que ele agora quer fazer, no dia 15, o ditadura vírus. Está chamando o seu povo para ir às ruas, falar contra o Congresso e o Supremo. Ou seja, o país acabando, desmanchando. A economia, não sei se o senhor soube agora, duas vezes hoje que a Bolsa parou. O dólar passou dos cinco reais. E o presidente da República, ao invés de ver a seriedade, diz que é pôr fogo no Brasil. Pega a gasolina, que está lá julgada, e risca um fósforo para ver se pega bastante fogo, achando que assim ele vai resolver o problema do Brasil. Nunca vi um presidente tão desqualificado igual esse Bolsonaro. Ele surpreendeu para baixo. A gente já sabia que ia ser ruim. Agora, para terminar, eu queria dizer o seguinte. O dólar era cinco reais. Diz o Paulo Guedes que ele chegaria a cinco reais se fosse feito muita besteira. Isso foram palavras do senhor Paulo Guedes. Se fizer muita besteira, chega a cinco reais. Já chegou a cinco reais. Significa que besteiras estão sendo feitas. E o principal fazedor de besteira é exatamente Paulo Guedes e o seu governo. A bolsa fechada, vamos ter recessão. Qual o remédio que Paulo Guedes receita para o Brasil? Mais reformas. Ontem ele veio aqui e falou, agora é desvincular o dinheiro da saúde e da educação. Ou seja, tudo dele é reforma, privatização. O mesmo discurso para tentar impor ao povo brasileiro o remédio que está matando o paciente. Ele aumenta a dose. Não tem condições, presidente. Nós precisamos mudar o rumo disso. Acho que o Congresso tem essa responsabilidade. Mas para ter o Congresso sua responsabilidade, ele tem que dizer um basta ao Bolsonaro. O Bolsonaro vai testando. Agora quer fazer o ditadura vírus, chamando os seus radicais para combater o Congresso, ao invés de pacificar a democracia no Brasil. Obrigado, presidente.